Nós falamos aqui em dois cultos, nós falamos sobre o ministério desse dia, o ministério de Cristo, usando um profeta, Malaquias 4, nós falamos aqui, tomamos a mensagem provando a sua palavra, nós tomamos aqui em dois cultos, falando exatamente sobre isso, Deus não está limitado, ele toma um outro vaso e usa, mas o que eu quero falar ainda um pouquinho é o que nós falamos aqui no domingo, na ceia, concernente a ouvir as fitas, e como que um complemento, só mais uma palavrinha, sobre essa parte, é importante nós estarmos certo disso, existe um centro em tudo isso, como nós falamos aqui, mas é bom a gente repetir para que não se entenda mal. Eu quero ler aqui, em Orde, Conduta e Doutrina, que tem em espanhol, na Orde da Igreja de 163, o profeta fala sobre isso, gostaria de colocar algo aqui, ele diz aqui, parágrafo 161, melhor, parágrafo 161, ele está falando concernente aqui, então, das longas pregações, mensagens que ele pregava, duas, três, quatro, seis horas, mas ele diz que a mensagem no púlpito deveria ser 35, 40, 45 minutos, em torno disso, não deveriam ser longas mensagens, ele diz, a menos que você esteja gravando, o pastor esteja gravando uma fita, hoje nós gravamos todas, mas vamos assim, que é um propósito de gravar, um assunto que deve ser gravado, mas ele diz aqui, porque a razão eu tenho feito isto, a razão porque eu tenho feito isto, não é porque eu não sabia, quer dizer, ele está falando das longas mensagens, não é que eu não sabia, que deveria, não deveria pregar longas mensagens, ele diz, não porque eu não sabia, senão é que eu estou gravando fitas, estou gravando fitas, essas fitas serão tocadas em casas, horas após horas. É isso que eu queria chamar a sua atenção. Eu penso que nós estamos todos em dívida quanto a isto, nós temos muita coisa para tocar em casa e às vezes esquecemos de ouvir o profeta. E não apenas também, não é que você vai colocar o profeta lá rodando e você vai trabalhar e vai, não, a família deveria ter um tempo, a família deveria ter um tempo para se assentar junto e ouvir o profeta. Ele disse, essas fitas serão tocadas em casas, hora após horas. Mas, te garanto que vai mudar muito nossas casas, vai trazer um outro, uma outra atmosfera. Se nós deixar, não é, por mais vezes deixo a televisão ligada horas após horas, deixar o profeta, não é, falando horas após horas. Mas, como eu disse, se você vai ouvir o profeta, deve tirar um tempo para sentar e ouvir, não é. Então, ele disse, a razão de que eu tenho feito isso, estou falando das longas pregações, é porque se, isto é, por esse tremendo peso que está sobre mim, de espalhar a mensagem da hora. Está dizendo, porque eu tinha pregado longas mensagens, é por isso. porque eu tenho que pregar essa mensagem da hora. Quero, não é que nós não devemos escutar na igreja, devemos, mas eu penso que a maior dedicação deve ser ter um apreço, ter uma dedicação em ouvir o profeta em casa. Tem dias que não tem culto, por exemplo, na igreja, depois de hoje nós vamos ouvir o profeta. Porque é isso que vai nos ajudar, é isso que vai abençoar o nosso lar. Aí, ele diz mais, nos 62. Por que eu tenho estado gravando essas fitas que vão por todo mundo? E já foi. Como aqui nós podemos dizer agora, já se cumpriu essa profecia. As fitas já estão em todo o mundo, em cada continente ao redor da Terra. As pessoas lá, quer dizer, lá nos outros países, se sentam por horas e horas e escutam isso. Precisamos fazer isso. Ah, mas nós temos culto aqui. Precisamos ouvir o profeta. Os ministros e demais, na Alemanha, Suíça, África, Ásia, por todos os lugares. Já aconteceu isso, não é? Aí ele diz, vê, mas para o santuário, para o santuário, isso está bem. Se você está aqui gravando, se você está gravando uma fita, e tem uma fita de duas horas, que se grava uma mensagem de duas horas. O profeta diz, o ministro precisa gravar uma mensagem de duas horas, então grava-se uma mensagem de duas horas, mas os cultos não devem ser longas pregações, em geral. Não devem ser longas. Porém, se você não está gravando uma fita para algo como isso, quer dizer, algo especial, então corte sua mensagem. Quer dizer, pegue uma mensagem aí entre... Como se faz aqui muitos anos, durante a semana, pregação de 40 minutos, 50, menos de uma hora. Corte sua mensagem, corte sua mensagem. Vou lhes dizer, porque alguns que se enchem fácil, outros que se enchem com mais tempo. Assim, dessa maneira. Você tem que estar no centro. Quer dizer, você tem que estar no centro. Agora, muitas vezes, nós arruinamos os nossos cultos com testemunho. Não é o que, que não é o nosso caso, não vamos parar aqui. O profeta diz que, às vezes, nós ficamos muitos testemunhos. Como faz as denominações, não é? Não que nós não devemos dar testemunhos, não é? Mas o profeta diz que arruinamos os testemunhos, fica ali, toma muito tempo, não é? No parágrafo 187, ele disse, O assunto do pastor é pregável. Quer dizer, o pastor deve se dedicar à pregação. Não é para ele dirigir os louvores. Quer dizer, não é obrigação do pastor dirigir os louvores. Ele não deve dirigir os louvores. O diretor de cântico dirige os louvores. Ele é responsável e deveria sair do escritório sob a unção do Espírito. Quer dizer, ele está separado, esperando a hora. E dali, dali do escritório, em alguma parte, quando é tempo para ele sair. Ele nem sequer tem que estar na plataforma quando isso está acontecendo. Quer dizer, quando está acontecendo os louvores. que ele fique no escritório, ali atrás, ver e tal, aonde aonde seja. Então, está mostrando, o pastor deve pregar. para que você tenha também lembrar que se alguém vem dizer, não, não, agora é só, não. O pastor deve e tem que pregar, porque ele tem que trazer um ensinamento à igreja. mas aí você tem que balancear as coisas. Devemos também ouvir o profeta. Como eu disse aqui no domingo passado, nós temos feito isto aqui às quartas-feiras. Quarta-feira passada nós tivemos um recorde aqui de pouca gente. Realmente, fazia tempo, acho que eu não via tão pouco. Geralmente, nós temos um grupo bom aqui nas quartas-feiras, mas quarta-feira estava pouco. Que foi uma mensagem muito boa. O poderoso Deus desvelado perante nós. Que é na linha do que nós estamos falando também. É isso, o poderoso Deus desvelado. Ele se desvelou, tirou o véu para nós enxergá-lo. devemos continuar caminhando e se precisar, se for necessário, até irmãos já me falaram de que tal se nós tivéssemos um outro culto para ouvir as fitas, ouvir o profeta. Podemos ter? Agora, não que nós vamos ter um culto aqui para dois, três, então fique em casa ouvindo. Agora, se um bom número de irmãos quer, vamos ter outro culto. Para ouvir as fitas, para ouvir o profeta. Então, ele diz aqui ainda no parágrafo 90, o pastor o pastor sai e ele saúda a audiência, abre sua Bíblia e diz esta noite nós vamos ler na Bíblia e depois está ali de pé e diz vamos ler da Bíblia e ponhamos-nos de pé enquanto lemos a palavra. Então, ele lê. Então, está mostrando como o pastor deve vir ali e pregar a palavra. Nós, eu queria apenas colocar isso e salientar que nós precisamos ter um tempo para escutar a mensagem do profeta. Porque é isto que vai nos alimentar, que vai nos sustentar. Nós vamos ler a Bíblia agora, vamos nos colocar de pé? Nós vamos ler primeiramente Hebreus capítulo 13 verso 8 e depois nós vamos ler João 14 e 12. Duas escrituras bem conhecidas. Quase não precisa se ler, pode citar decor. Primeiramente Hebreus 13 e 8 e depois João capítulo 14 verso 12. Vamos fixar bem essas escrituras. Lembremos-nos, a escritura não é um amuleto que você põe ali para... a escritura é lida para ser entendida. E eu hoje de manhã ainda pensei já, as anotações eu já tinha, mas eu não tinha anotado a escritura. E eu pensei, bem, essas escrituras se encaixam com o que nós vamos falar. Tudo que nós vamos estar lendo em torno da mensagem, ou seja, nos parágrafos da mensagem, está nos levando a isto, a Hebreus 13, 8 e a João 14, 12. Então, aqui em Hebreus 13, 8 diz, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Agora, João 14, e 12 nos diz, na verdade, na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maior do que estas, porque eu vou para meu pai. Mas, só para lembrar, se nós ler o versículo 18, veja que o 12 ele disse, eu vou para meu pai. No versículo 18, ele disse, não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vós. Ele foi e voltou. Só que o corpo ficou lá, aquele sacrifício ficou lá. retornou o Espírito, o Logos, para estar na igreja. Oremos, Pai Celestial, no nome de Jesus, te pedimos, Pai, uma vez mais, que o Senhor nos ajude aqui ao ler sua palavra, ao estar lendo a mensagem, pedimos que o Senhor vivifique por teu Espírito. Nós não queremos estar aqui trazendo um pensamento, introduzindo algum pensamento humano, mas queremos estar nos fixando naquilo que diz a mensagem, a palavra para esse dia. No nome de Jesus, eu oro e te peço, me ajuda aqui a ler, a pronunciar essa palavra para teus filhos e abençoa, Pai, os que estão ouvindo e sejam realmente ajudados, pois entregamos-nos assim ao serviço do Senhor, no santo nome de Jesus e para sua glória é a nossa oração, Pai, em nome do Senhor Jesus. Ao chegar bem mais perto de Deus, sentirei sua mão me tocar. ao chegar bem mais perto de Deus, ao chegar bem mais perto de Deus, sentirei sua mão me tocar. Ao chegar bem mais perto de Deus, sentirei como bruma nos ares, sentirei como nuvens a voar, sentirei sua mão me tocar. ao chegar bem mais perto de Deus, aleluia. Podeis tomar assento, irmãos? Bem, é um segmento do que nós falamos aqui em dois cultos, concernente a o ministério, quero que você fixe bem essa colocação, esse pensamento, essa escritura. O ministério do filho do homem. Como nós lemos em Lucas 17,30, Jesus dizendo, como foi em Sodoma, seria também nos dias em que o filho do homem se manifestasse. O profeta disse, manifestar-se é dar-se a conhecer. E disse o profeta, Jesus manifestou-se como filho do homem a Israel, mas que ele se revelaria ao mundo gentil, também como filho do homem, como um profeta, porque filho do homem é um profeta. O filho do homem é o Senhor Jesus Cristo. Mas como nós lemos aqui na mensagem, havia ouvido, mas agora vejo, aliás, eu peguei a mensagem errada aqui, eu acho que eu devo, se eu não tenho, eu preciso, pegue a minha pasta, ali, me faz, por favor, acho que eu, senão vou ter que ver se eu encontro aqui, porque agora eu estou, é outra mensagem, não é? Deixa eu ver se ela está aqui, há umas que estão em prisão agora, essa, está aqui, obrigado. Eu acabei, são da mesma cor, eu acabei trocando, o que nós lemos aqui no domingo foi ouvir, mas agora vejo. O Brana toma a escritura de, ali de Jó, que ele tinha ouvido Deus, mas agora ele estava vendo. E o profeta, então, mostra isto, que seria a manifestação do filho do homem, Jesus Cristo, num filho de homem, num profeta. agora a pergunta é, é o mesmo ministério? Porque não é o ministério do homem, não o homem não, é o ministério de Jesus Cristo. Por isso, nós lemos essas escrituras para a base, Hebreus 13,8, dizendo que ele é o mesmo. e nós lemos aqui, nós lemos aqui, o profeta dizendo, se a tua igreja, a igreja que você vai, não crê que Jesus Cristo é o mesmo hoje, deixe ela. Deixe ela. Porque ele é o mesmo, porque ele voltou, ele está trabalhando, ele não foi, ele não se manifestou sem sua plenitude durante as eras. O que o profeta faz a demonstração como Martinho Lutero era o trigo nascendo. Ele cresceu, floresceu durante a era de, a era de Filadélfia, a era de João Wesley, e ele formou o cacho do trigo, a casca, a borla, como ele disse, durante os pentecostais, parecendo ser trigo, mas ele disse, não tinha trigo, ele tinha que crescer. E tinha que chegar o momento que a palha seque, para que o trigo seja tirado, então apareça o trigo original. Então, é isso que aconteceu. Quando você vê as denominações totalmente, como falei aqui no domingo, de manhã, as denominações totalmente longe daquilo que era há anos atrás, quando eu aceitei Jesus, elas são totalmente diferentes. E temos alguns veteranos aqui, como eu, Mão Braulio, que pertencia a uma denominação que eu pertencia, Pastor Ivo, que também não foi da minha denominação, mas conheceu o sistema religioso da época lá, 40 anos atrás, 40 e tantos anos, e talvez tenha alguns outros, tem o irmão Henne, o irmão Valme, minha esposa, muitos outros aqui, que conheceram também a igreja lá da outra geração, como mudou, como mudou. as pessoas, como eu dizia aqui no domingo, que se apresentam hoje, inclusive como esposa de ministros e pastores, de bispos e apóstolos, se elas lá, 40 anos atrás, seriam pessoas desviadas ou nem crente eram, não seriam recebidas pela igreja pentecostal. Entretanto, quando surgiu algumas divergências da Assembleia de Deus, alguns que saíram e formaram outras igrejas, e já, assim, mais liberal, isso já são tudo desviado. Olha aí como estão vendo. E hoje está tudo desviado mesmo. Hoje se desviou tudo. Mas aí o trigo tem que ser manifestado. Porque a palha tem que secar para que o trigo amadureça. O trigo não amadurece com a palha verde. Como você conhece, quem conhece um pouquinho de lavoura sabe disso. se a palha está verde, o trigo não está amaduro. Ou feijão, ou milho, o que seja, é um sinal que a semente amadureceu quando a palha seca. Então, a palha teve uma finalidade, trazer o trigo até o seu amadurecimento. Depois, a palha é deixada. O profeta pregou a mensagem, a semente não herda com a palha. Ela sai a palha, teve o seu tempo, teve o seu trabalho, mas chega um momento que o interessante é a semente. É a semente. Mas eu não vou me deter aqui, eu quero nós escutar o profeta que pregou essa mensagem. almas que estão em prisão agora. E eu não quero me fixar pregando a mensagem, nesse sentido, de almas que estão em prisão, que a gente tomaria muitos cultos. Mas eu quero apenas tomar o que diz concernente ao ministério para hoje. O ministério de Jesus Cristo, hoje, manifestado através de Malaquias 4. Essa mensagem ele pregou dia 10 de novembro de 63. Depois dos selos. O senhor vai ver se essas mensagens que ele pregou depois dos selos são mensagens aprofundadas, realmente. Nós não vamos entrar propriamente no assunto de almas que estão em prisão, porque há muitas almas presas. Pessoas estão presas. Você pode lhes falar a palavra, mas elas continuam presas, elas não se soltam. Elas não se soltam. Elas têm que... O profeta disse que quando a pessoa ouve, ela está escrava. faz a comparação com o escravo. Com o escravo que viveu, que viviam lá, aquela pessoa era vendida como escrava. Tinha o ano do jubileu, falando biblicamente. O ano do jubileu, tocava-se a trombeta e todo o escravo podia ser livre. Às vezes ele tinha sido vendido como escravo, ele já ficava pensando, vai haver um jubileu, vai haver um toque de trombeta e eu vou ser livre. Eu vou voltar para a minha casa, vou voltar para a minha família, não vou mais ser escravo. Então, tocava, o profeta diz que ele estava lá com o enxadão, trabalhando com a foice, trabalhando, quando tocava a trombeta, ele estava com a ferramenta levantada, ele largava a ferramenta, tchau, estou indo, estou livre. Era uma chance que ele tinha. Por isso a Bíblia diz, se hoje ouvir a sua voz, não endureçais o vosso coração. Agora, às vezes, aquele senhor do escravo, aquele dono do escravo, era tão bom para ele, ele gostava muito do seu dono, do seu amo, que ele dizia assim, mas eu acho que não vale a pena eu ser livre. Eu vou ficar escravo. Aí, dizia assim, tocava a trombeta e ele continuava trabalhando, não largava, então o sacerdote chamava ele, o senhor não quer ser livre? Não, não quero. Eu quero continuar como eu amo. Então, ele era levado ao templo, e lá tinha um ferro, furava a orelha aqui, você já viu alguém de orelha furada? Aí, foi aí. homens hoje, uma vez era só as mulheres que furavam orelhas, os homens, um símbolo de escravatura. Levava ao templo, furava a orelha, para mostrar que ele tinha escutado, era um sinal que ele ouviu e rejeitou, não quis ser livre. Então, nunca mais, ainda que viesse um outro jubileu, se viesse outro, ele ia continuar escravo, porque ele tinha ouvido e rejeitou. É isso que diz em Hebreus 6, aqueles que provaram da boa palavra de Deus, provaram dos séculos vindouros, e rejeitaram. Não resta mais sacrifício. não são, não são as falhas das pessoas que tiram elas do caminho. É a incredulidade. É quando a pessoa escuta e ela não dá crédito, ela não se posiciona, ela rejeita a palavra, então ela está correndo esse risco. aleluia. Então, as pessoas continuam escravas. Elas amam o cigarro, amam a bebida, amam as drogas, amam a vida promíscua, a vida suja. Elas dizem, eu já vi pessoas me dizerem assim, é, pessoas disseram assim, eu creio que vocês estão certo, mas eu não me vejo fazendo o que vocês, vivendo como vocês vivem. Eu creio. Quer dizer, isso é perigoso, porque a pessoa está dizendo, ali está a verdade, mas eu quero continuar na mentira. Ali está a salvação, mas eu quero continuar perdido. Você entende? Esse não é o meu assunto ainda, mas eu quero, só salientando isso, o que é uma alma presa. Não quero aqui me segurar, porque eu quero entrar num assunto de Jesus Cristo, o mesmo hoje. Mas, o profeta nessa mensagem, ele tinha tido aquela experiência aos 14 anos, aos 14 anos, ele tinha 14 anos, quando ele foi atingido nas pernas, e o médico queria cortar suas pernas, e estava lá, entre vida e morte no hospital, e lá estourou a veia, e estava perdendo todo o sangue, e ele foi dado por morto. E ele desceu lá embaixo, desceu, ele disse que ficou caindo, 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 o tempo todo caindo, e ele não parava de cair. Você sabe que a pessoa cai é um choque, mas continuar caindo é terrível. Ele disse que aquilo era um abismo sem fundo. Mas ele chegou num lugar, chegou num lugar, onde tinham outras pessoas. E ele até usa a palavra, eu era um recém-chegado ao inferno. Era um recém-chegado, um jovem de 14 anos, recém-chegado ao inferno. E ele começou a ouvir um ruído horrível. Aquilo que a Bíblia diz que há choro e ranger de dentes. Ele começou a ouvir um ruído horrível, um gemer. E daí ele olhou e viu mulheres com as sobrancelhas pintadas, faz aquela volteada, fazer óleo de coruja, ou de gato, não sei, de gata, os olhos fazendo sombra aqui. Aqueles olhos assim, parece que levam um soco. Apanhou, levam um soco no olho, o olho roxo, é um sombreado aqui, em cima assim. E as pessoas estavam gemendo, terrível. E ele chamou a mãe, ele era um adolescente, a mãe não estava lá, chamou o pai, também não estava. Chamou Deus, Deus também não estava. Mas ele disse para Deus, se o senhor me tirar daqui, eu vou pregar a sua palavra. Eu vou pregar. Porque ele sabia que devia pregar. mas ele não se convertia, não tomava posição. A coisa não é fácil. Um profeta chamado por Deus, desde o ventre, predestinado antes da fundação do mundo, foi converter-se com mais de 20 anos. Então, de repente, ele voltou à vida. E ali na beira da cama estavam os médicos, os enfermeiros, vendo que o menino tinha voltado. Bem, ele se escapou, não morreu, saiu. Quarenta anos depois, ele estava com 54 anos, sentado naquela praça de alimentação, perto de uma escada rolante, onde a irmã Meda estava fazendo compra, e ele ficou sentado ali. Penso que a irmã Meda não era muito diferente das outras mulheres, quando foi fazer compra, elas olham, 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 olham de novo. Minha parecida sogra mandava descer tudo das partilheiras. e ela olhava. E depois, não, não, obrigado, não quero nada. Mas às vezes comprava e devolvia depois, não havia lá trocar. Então, ele não tinha muita paciência, eu acho, também, de ficar lá, sentou na praça de alimentação, ficou lá esperando ela. e, de repente, ele ouviu aquele mesmo ruído, aquele mesmo ruído que ele tinha ouvido há quarenta anos no inferno. Começou aquele som, começou a soar nos seus ouvidos, e ele notou que as pessoas que ele tinha visto lá estavam com o mesmo tipo de cabelo, das mulheres, os olhos pintados. Porque naquele tempo que ele teve a visão, que ele viu lá no inferno, não existia isso, né? Até ele, ele estava andando com, uma vez com um irmão, chegou num, acho que era num restaurante, e ele viu mulheres com os olhos roxos. E ele disse, as mulheres estão doentes. Como de fato, né? Essas mulheres estão doentes. Falou para o irmão, disse, fala para elas que eu oro para as pessoas enfermas, elas devem estar com algum problema, alguma doença. Ele disse, não, irmão Brana, essa é a última moda agora que surgiu, para a mulher pintar os cilos aqui, pintar o olho roxo, preto, fazer sombra. É bom estar na sombra da cruz, como diz o índio do irmão Cícero. Então, agora ele viu, já perto da sua partida, já no ano, já estava com 54 anos, viu aquelas pessoas, ele disse, mas essas pessoas eu conheço. Aquelas pessoas estavam representando, possivelmente aquelas mulheres não tinham nem nascido quando ele esteve lá no inferno, mas agora elas estavam ali, mulheres talvez de 20 anos, de 30 anos, inspiradas por aquele espírito do inferno, com aquele mesmo tipo de pintura, e eles contavam o som. Mas foi tão horrível que ele ficou doente. Quando a irmã Meda veio falar com ele, viu que ele estava diferente, pediu que ele estava, que ele não estava bem, ela disse, o que está acontecendo? Está doente? Não, eu quero ir para casa, ele disse. Tomou ela pelo braço e foi para casa. Porque foi tão horrível, 40 anos depois. Ele disse que nunca, nunca uma pessoa vá para esse lugar. Ele disse, eu não queria que o meu pior inimigo fosse para esse lugar. Ele disse, você pensa em uma pessoa queimando numa fogueira? Ele disse, é muitíssimas vezes pior. É horrível, só que aquilo é continuado. a pessoa fica ali até o juízo final do trono branco, que vai ser julgado. Aleluia. Mas vamos seguir o nosso pensamento aqui. O ministério de Cristo não muda por ser outra pessoa? Por isso eu li João 14 e 12. porque ele disse, o que crer em mim fará as coisas que eu faço. Ele não disse assim, fará quase tudo que eu faço ou uma parte do que eu faço. Fará as coisas que eu faço e as fará mais, maiores. Mombranda diz assim, não é maior em qualidade, mas em quantidade. e ele chega a dizer, Jesus Cristo fez mais em Jeffersonville do que ele fez na Galileia. Ele disse, veja que eu estou dizendo, ele fez. Mas é evidente, é evidente que ele teve que usar alguém. e Jesus disse que o Elias restauraria todas as coisas. Nunca houve um ministério que fizesse isso a não ser o ministério de Maraquias IV, que tem feito as mesmas obras em maiores quantidades. porque o mundo é maior hoje, a população é maior, o ministério vai mais longe, é pelo mundo todo. Então, guarde isso, estou colocando isso como uma base. Eu estou aqui com a mensagem almas que estão em prisão e eu vou ler aqui do parágrafo 15 e 16. O profeta falando, Jesus disse, ele mesmo, Jesus disse, ele mesmo, assim como o Pai me enviou, assim também vos enviou. E assim como o Pai o enviou para pregar aos vivos aqueles que tinham esperança, então, apresentar a mesma mensagem àqueles que não não tinham nenhuma esperança. Vê? parece que se enquadra, parece se enquadrar, dizem uma brana. Nesse tempo, parece se enquadrar nesse tempo, que isto terá que ser feito, porque o Espírito de Cristo vivendo em nós não muda a sua natureza. É isso que eu quero que fique bem claro. estamos falando da repetição do ministério de Jesus Cristo, o Filho do Homem. O Espírito de Cristo vivendo em nós não muda a natureza dele. Ou não muda o sistema de Deus. Ou, se as pessoas pudessem ver isto, ele deve ser o mesmo em cada geração. Os ministérios devem ser o mesmo. Tanto que ele disse, ele disse em São João 14, 12, que nós lemos, aquele que crer em mim também fará as obras que eu faço. E agora ele diz aqui, pregando aos perdidos, curando aos enfermos, então há o impossível de algum dia ser salvo. Eu quero que você guarde isto. Há uma sequência do ministério e a última parte desse ministério é pregar as almas em prisão. O profeta está dizendo aqui que Jesus depois, durante o tempo que o seu corpo estava na sepultura, no seu corpo teofânico, desceu ao inferno e pregou para aquelas almas que foram rebeldes nos dias de Noé. de Sodoma e Gomorra estavam lá e ele foi lá e pregou para eles, mas não para ser salvo, como juízo, como testemunho. E ele diz, essa mensagem será pregada a almas em prisão que não vão ser salvo. E ele diz nessa mensagem que haverá grandes sinais, porém será passado o tempo nessa terceira etapa. Estará fora de tempo para a salvação. Mas ele diz que essa terceira etapa ajudará a noiva e as vezes nessas vão se despertarem e elas vão se preparar para dar a vida na tribulação. Porque elas não vão. Elas até fazerão, como disse ali em Mateus 25, elas vão tentar ainda conseguir o azeite, mas será tarde. Então a noiva entra nas bodas. Então há um impossível de ser salvo. Impossível, já não tem mais salvação, mas eles vão vir ainda. então é o impossível de algum dia ser salvo. E ele pergunta, está vendo? A obra continuou exatamente do mesmo modo. Então isso tem sido, e repete, tem sido, que eu possa colocar assim o ministério de Jesus Cristo reencarnado em sua igreja nesses últimos dias. Em sua igreja. Você deve lembrar que é evidente, o mensageiro faz parte da igreja. Ele foi manifestado pelo mensageiro, mas isso é para a igreja. Isso é o que muitos de nós cremos. Isso é o que muitos de nós cremos. e eu creio com vocês. Que é o mesmo ministério de Cristo. Igreja, irmãos, precisamos realmente dar valor ao que Deus nos tem dado. Isto aqui não é um homem simplesmente pregando, isso é um profeta falando. Nos trazendo de volta a palavra. e ele diz aqui que estou preocupado porque no final das contas sou eu que estou preocupado aqui. se o Espírito de Deus estiver em você, você se preocupa com as pessoas. O Mombranda chegou a pensar quando ele viu tudo isto, a vindicação. Ele pregou essa mensagem depois da experiência do shopping lá que ele estava com a irmã Medra fazendo conta. Aí ele buscou o senhor e trouxe essa mensagem. Almas que estão em prisão. Ele viu que aquilo que ele tinha visto no inferno estava se repetindo. Estava ali de novo, estava acontecendo. E ele chegou a dizer, no final da mensagem, ele disse assim, senhor, senhor, não permita que seja agora. Porque eu tenho meus familiares, eu tenho meus filhos ainda, eu preciso entrar. Não permita. mas será assim um dia. Vai ser assim. É tão importante, irmãos, nos livremos de qualquer pensamento denominacional. Você tão facilmente as pessoas da dominação, oh, Jesus me revelou, oh, Jesus isso aquilo, oh, eu tive uma revelação. A revelação é a mensagem. O que precisamos é nos encaixar na mensagem. Aleluia, louvado seja o nome do senhor. Você quer realmente a bênção? Agarre a mensagem. Ele segue dizendo aqui no 122, ele diz, como foi o ministério de Jesus, assim é hoje. Assim é hoje. Agora, assim, tendo sido o ministério, assim como foi, assim é hoje. Tem sido pregado e completamente vindicado pela palavra de Deus, que não poderia ser o homem. Você está entendendo? Não é o homem, não é o William Branagh, é Jesus Cristo trabalhando nesse dia. usando o homem, claro. Tem que ser Deus, tem que ser, notem, os mesmos sinais espirituais que Jesus fez. Inclusive, revelar o segredo dos corações, como aconteceu com Abraão. Isso se repetindo, irmão, nunca houve. Você vê muitas imitações, inclusive hoje. Ah, aquele homem lá revela. Ele tem tanta revelação que não revela nem o batismo em nome de Jesus. Que não precisa nem de revelação, eu só creio no que está escrito na Bíblia. e as pessoas são tão, eu quase queria dizer uma palavra, idiotas, que vão lá e dizem, Deus me revelou. Creia na palavra, está na palavra. Então, ele disse, vou repetir, os mesmos sinais espirituais que Jesus Cristo fez, se tem achado novamente na terra nos últimos dias. Se tem achado na terra nos últimos dias. O mesmíssimo sinal espiritual que ele se identificou como Messias. É isso que eu quero que você tenha toda a atenção, não perca nada. Porque você pode sair daqui e não ter entendido nada. Quer que você entenda, você diz, pastor, eu estou há tantos anos na mensagem, mas eu também estou. Talvez eu seja quase o dos mais antigos na mensagem aqui, o mais antigo. Agora, eu me alego quando vejo isso aqui, porque não é o ministério de um homem, é o ministério de Jesus Cristo no homem. o tem identificado hoje, ele ainda é o Messias, ele ainda é o Messias. Os mesmos sinais materiais têm aparecido sobre a terra, que apareceu por meio dele. O que ele era, a mesma color de fogo que Paulo viu, a mesma, ele repete, a mesma. Tudo isso se tem achado novamente com a mesma natureza nisto, nisto, fazendo as mesmas coisas. Preparemos-nos, irmão, estejamos atentos, é num tempo como este, de muita confusão, que a noiva é arrebatada, mas antes disso, entrará nessa terceira etapa. você ouve por aí, ouve, ah, eu já tenho, nós já temos a terceira etapa, ah, nós temos a abertura da palavra. Não, não é questão de falar, a abertura da palavra está aí, a palavra foi aberta quando o profeta pregou os selos. Agora, alguém diz, não, mas eu tive uma revelação maior agora, agora eu alcancei. Não me diga nada, mostre pela vida. Não me diga nada, não precisa falar nada, mostre um testemunho, mostre isso que a terceira etapa faz, porque isto é a abertura da palavra. É. Agora, isto está reservado para a noiva. Isto é algo que vai acontecer, só que você vai notar que a palha vai secar completamente. Então, não se assuste. Não se assuste. Identifique-se como trigo. Você pega a mensagem, estatura de um homem perfeito, o profeta disse, essa igreja vai estreitar tanto o caminho, vai diminuir tanto que será como uma ponta de agulha, mas será o ministério de Jesus Cristo. Você sabe, é dolorido, e quem não sofre, eu sofro. Quando você vê, irmãos, que te deixam, eles não te deixam para ir para o mundo, claro, e talvez, eu digo uma coisa, às vezes teria mais esperança alguém que vai para o mundo para as obras carnais você resgatar, porque eles saem dizendo que eles têm uma revelação maior, em outras palavras, eu entendo, não sei se eles pensam assim, mas eu entendo que eles estão dizendo, se eu ficar ali, eu estou perdido, eu preciso de algo mais, e eles estão indo supostamente para algo mais. mas cadê o algo mais? E você não consegue os ajudar, porque eles supostamente têm uma revelação maior do que a sua. É fácil você ajudar um homem que está ali, uma mulher, numa vida mundana, você diz, você está errado, ele concorda com você que ele está errado, mas quando alguém tem uma revelação maior, aí você não consegue ajudar, porque ele olha para você e diz, não, ele não tem revelação, é que a palavra não se abriu para ele, mas isso trará grandes resultados, essa terceira etapa para a noiva, só que diz o profeta, o tempo já haverá passado quando já ninguém vai poder mais entrar, no 128 ele diz então, como o Espírito Santo operou, tem operado hoje, o mesmo, não é diferente, agora nós notamos que assim como o Espírito Santo operou na igreja de então, também tem o Espírito Santo feito exatamente as mesmas coisas hoje, anunciado pela coluna de fogo, bem exatamente foi no princípio, como foi no princípio, a mesma coisa, vendo isto vir sobre Jesus, a mesma coluna de fogo, vem no Jordão, vem no Rio Raio, e manifestou as mesmas coisas, a mesma coluna de fogo que estava no caminho de Damasco, que tinha estado sobre Jesus no Rio Jordão, depois encontrou sal no caminho de Damasco, veio sobre o Rio Raio, quando batizava as pessoas, é o mesmo, o mesmo Jesus, de maneira que você, diz o irmão Brana, você não precisa ficar pensando e dizendo, ah, que pena, como eu gostaria de ter vivido nos dias de Jesus, ele diz, você está vivendo nos dias de Jesus, você tem o privilégio nesta era de viver nos mesmos dias de Jesus, mas deixa eu me deter na leitura, parágrafo 153, ele diz, haverá muita imitação, muitas personificação, observe, haverá muitas personificações, muitas coisas mais, porém, havia realmente alguém que ia ser salvo, as personificações, as imitações, as coisas que acontecem, é para te deslocar, mas haverá alguém que será salvo, amém, pois, a igreja foi predestinada para ser sem manchas e nem ruga, e ela vai estar ali, e o cordeiro morreu por esse propósito, e, então, quando se redimiu o último nome nesse livro, o cordeiro apareceu e tomou o livro, eu sou aquele que redimiu, ele vem e toma o livro, e ninguém mais, tomar o livro significa, está aqui, encerrou, encerrou, como estava escutando, vamos fazendo a, preparando a excursão, não é, encerrou, não tem mais lugar no ônibus, encerrou, o último nome que estava no livro foi redimido, aí ele vem com algo maior para esses, significa, enquanto você está sendo chamado, enquanto, enquanto está vendo uma mensagem de chamamento, enquanto pessoas estão se arrependendo e vindo, ainda falta alguém para entrar, apesar de que ele disse que, que depois que a noiva sobe, pessoas estarão vindo ao altar chorar, se arrepender, dizer, eu aceito Jesus, será tarde demais, aleluia, glória a Deus, prosseguindo, 214, ele diz aqui, para quem estou falando? Eu estou falando com predestinados. Às vezes, eu tenho esse problema, essa fraqueza comigo, eu estou pregando, eu vejo que tem um visitante, eu quero pregar para ele, para ele entender, mas eu acho que não adianta também, porque o eleito, ele vem, o eleito é mais do que entender algo, é uma revelação, é algo tão forte dentro de você, que você não aguenta, isso aconteceu comigo quando eu estava no mundo, vai dizer que eu entendi alguma coisa, eu não entendi nada, mas Deus tratou comigo de uma maneira que eu não consegui ficar no mundo mais, eu tive que fugir dos meus amigos, eu lembro quando eu fui no último baile, fui num baile de família, na verdade, eu tinha ido em Santa Catarina para procurar igreja, fui na cara de uns amigos, onde os amigos me levaram, no baile, e eu passei a noite mais horrível, foi o pior baile que eu já fui, eu fiquei lá até de uma não sei que hora da manhã, e eu não aguentei mais, e disseram, não, fica aqui, amanhã nós vamos ter reunião dançante à tarde, não, não, eu tenho que visitar meus avós, eu disse para ele, claro, visitei os avós, mas não era por isso que eu queria sair, eu fui na verdade procurar os irmãos, eu saí de madrugada pela rua, caminhando a pé, ali, não era uma vila ali para o lado de, não era em Praia Grande ali, mas era naquele tempo lá, eu já contei isso aqui, eu estava cansado, passada a noite acordado, cabeça, acho que aqui ninguém conhece uma zorra, a minha vida estava uma zorra mesmo, conhece a zorra? Não sei se é a mesma zorra que eu conheço, é, hã? de madeira que puxava no meio dos trilhos para colher fumo, é? É? Aí, eu, uma zorra que é uma coisa, está ralado mesmo, aí, eu digo assim, eu estava andando, as pessoas saindo da festa, de noite, de baile, lá no interior, eu disse, eu entrei num galpão de estufa de fumo, eu entrei lá e deitei numa zorra, dentro de uma zorra, tinha palha de feijão, é aninho de cachorro, os cachorros tinham saído, eu tomei o lugar, imagina o que aconteceu, tinha bichinho pulando ali, pulga, aí eu saí dali e fui andando a pé, fui na casa dos meus parentes, não lembro se eu cheguei a dormir um pouquinho, mas eu fui procurar os irmãos para ir no culto, nunca mais voltei no baile, eu já tinha parado na verdade, eu fui porque não tive coragem de dizer para ele, porque eu fui na casa dele, como diz aquele ditado, se você vai no inferno, você tem que dar um abraço no diabo, você não escapa sem dar um abracinho nele, não vá no lugar errado porque você é forçado, que nem falamos aqui, o que foi na sexta-feira depois que o Alessandro pregou, como a, acho que eu falei, a Nelly, não, acho que não foi, não falei, aqui foi em Nova Petrópolis que eu falei, aquela jovem que entrou no salão de baile para testificar para os amigos e terminou dançando e pegando um demônio parecendo um morcegão, os espíritos são terríveis, mas aquele morcegão não me pegou lá no baile, eu escapei dele, escapei dele e fui em busca da palavra, não é? Então, se necessita realmente determinação, então diz o profeta, estou falando com os eleitos, ora, depois, irmão, eu estava tão bem na igreja, olha, irmão Enio, eu até pregava, cantava no coral, irmão Enio ia me ajudar nos cultos, num lugar por aí, Nova Petrópolis, São Marcos, Fros da Cunha, de repente, veio a mensagem e eu tentei rejeitar, eu estava bem, não tinha nada mal, eu nunca tinha estado tão bem, não é? Tive que largar tudo por causa dessa mensagem. Você não pode deixar nada te segurar, você precisa estar disposto a deixar tudo por causa da palavra. Quantas vezes eu chorei por ver os amigos me darem as costas, mas eu tinha que olhar para ele. Ele é um amigo que não te deixa nunca. Amém? Então, vou ler aqui, o profeta diz, estou falando para os eleitos. É você um deles? se você é um deles, você tem fome dessa palavra. É com a igreja predestinada que eu estou falando. Não com a queza ali fora. A queza ali fora não quer nada com isso. Estou falando com a igreja eleita. Não, senhor. De cada grupo, ele tem tirado os seus predestinados. e é para isso que eu estou vindo, ou melhor, perdão, é para isso que ele está vindo, em cada era, para o predestinado. Glórias a Deus. Amém? No 219, ele disse, Deus destruiu os que não seguiram a mensagem. Saiu 2 milhões do Egito, mas foi destruído a maioria. Disse Paulo, em 1 Coríntios 10, Deus não se agradou da maior parte deles. Daqueles que saíram, daquela geração, entrou 2. Entrou mais, milhares que entraram, mas que nasceram. O profeta pregou a mensagem titulada Filhos do Deserto. Que nasceram no deserto. Esses entraram. Aleluia. Lembre-se daquelas pessoas de Israel. A Bíblia diz que depois que eles os chamou o povo para fora, os salvou do Egito. Ele os destruiu porque eles não seguiram a mensagem. eles comeram o maná do céu, eles comeram o maná que Deus lhe fez chover sobre a terra para eles comerem, permaneceram na presença do mensageiro, viram a coluna de fogo, ouviram a voz de Deus e a viram ser confirmada e então porque eles quiseram crer em Coréia. Coréia diz não, isso aí não está certo. Mas aí está atrapalhado. Veja quanto tempo. Veja como está demorando para nós entrar na terra prometida. Ele nos disse que era um caminho de uma semana ou três dias. E aí, ó, as pessoas procuram achar falha na mensagem. Não tem falha. Falha está na cabeça das pessoas. Então, Coréia disse, pode haver mais homens santos. Ele não é o único homem santo. Veja, e ouviram a voz de Deus e viram ser confirmada. Então, porque eles creram, quiseram crer em Coréia, pode haver mais homens santos? Pode haver isto e aquilo e aquilo mais? Nós também temos de ser santos, disseram eles. Nós temos que fazer isto e tudo isto é todo somos santos. Quer dizer, argumentos, claro que temos que ser, mas há uma mensagem, há um mensageiro. Aleluia! No 220, 221, ele disse, eram boas pessoas, mas a terra os engoliu. se você visse, eram pessoas bem intencionadas, ótimas pessoas, mas isso, diz o profeta, a terra engoliu eles. Deus disse para Moisés, deixa, eu vou tratar com eles. Aleluia! Moisés disse, todos estão, todos os que estão do lado do Senhor, venham comigo. Isso mesmo. Vê! e ele simplesmente abriu a terra e os engoliu. Eles também eram de boas pessoas, eram boas pessoas, seguramente que o eram. Eles eram ótimas pessoas, sim, Senhor, mas isso não bastou. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, mas aquele que faz a vontade, meu Pai. não aquele que começa, é aquele que termina. Por quê? Não há atalhos nesse caminho. Você é desqualificado no fim da corrida se você pega atalho. Nenhum atalho. Você deve vir exatamente da maneira que a Escritura diz. exatamente da maneira que diz a Escritura. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. 224, 225, diz o profeta, há somente um caminho e Cristo é esse caminho e Cristo é a palavra viva em você. Leia-se entre linhas Cristo é a mensagem do dia. Às vezes você tem que ler entre a linha. O que ele está dizendo? Cristo é o caminho e Cristo é a palavra viva em você. Palavra viva só da sua era. Só a palavra dada para seu dia que confirma tudo que ele prometeu em seu tempo. Estão vendo? Vocês entenderam isso? Ele pergunta. Oh, a preocupação do irmão Brana. Vocês entenderam isto? Aleluia! A congregação diz amém. Alguém diz, essas são boas pessoas. Seguramente, eu não digo que elas não sejam boas pessoas. eu não digo que Santa Cecília e todas aquelas não fossem boas mulheres? Né? A Santa Tereza de Calcutá, não é? A Madre Tereza, melhor, né? De Calcutá, ótima pessoa, deu a vida cuidando de pessoas, outras, boas pessoas. Né? É? 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 Pessoas que saem à noite para alimentar pessoas da rua. Bom, maravilhoso, mas para estar na noiva tem que aceitar a palavra. É? Eu não digo que não sejam boas pessoas, assim foi a minha mãe, mas seguramente eu não oro a elas. Diz o Bambana, minha mãe também foi uma boa pessoa, mas eu não oro a ela, eu oro a Jesus. Amém? A minha mãe também foi, irmão, uma ótima pessoa. Mas não é deusa, né? E eu até creio que ela é salva, foi salva dentro da visão que ela teve do dia, ainda mais depois daquela experiência que eu tive lá naquele lugar, né? Certamente que, não, certamente eu tenho visto muitas pessoas boas, mas elas não são deusas, elas são mulheres e homens, há somente um mediador entre Deus e homem, Jesus Cristo, que se fez homem. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Só mais um pouquinho, eu já vou encerrar, mas diz o profeta aqui, no parágrafo 240, citando as escrituras de Judas e também de segundo Pedro, que diz que eles, os anjos que não guardaram sua posição, seu principado. Que mal tinham aqueles anjos? Os anjos nem conseguem fazer nada errado, eles ficam o tempo todo dizendo santo, 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 santo o Senhor. Sabe qual foi o problema deles? Aquela terça parte dos anjos? Ouviram uma voz errada, levantou um companheiro deles, no meio deles, que era um anjo de luz, porque quando a Bíblia diz que é Lúcifer, ele era um anjo de luz. E a Bíblia diz que ele era o perfeicionista, você sabe aquela pessoa que faz tudo perfeito? Ele era o aferidor, e isso é, qualquer obra ele corrigia se estava tudo certinho, ele era um perfeito legalista, não é? E ele, foi tão grande aquele anjo de luz, que ele disse não há mais ninguém maior do que eu, eu vou subir mais alto, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou estar, eu vou ser como o Altíssimo. Ele não se contentou em estar no segundo lugar. e ele lutou com Miguel, mas perdeu, houve guerra, houve batalha nos céus, e eles foram precipitados na terra, chegando na terra, ah, ali está o filho de Deus, ali está a filha, o casal ali, mas como eles estão felizes? não vai ficar assim. Deus me expulsou de lá, Miguel me expulsou de lá, mas eu vou atacar eles agora, com esse aqui eu posso. Aí ele não conseguiu atrair Adão, atraiu Eva. quando Adão deu uma saída para conversar com Deus, diz o profeta, ele foi ter uma conversa. Ele não foi, não apareceu, que nem o diabo, não, não é? não, 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 não. Ele era um vizinho, ele era um que passeava no jardim, era um sujeito bonito, bem falante, só que ele não tinha alma, diz o profeta, a única diferença entre o homem e a serpente era a alma, porque ele falava como homem, ele caminhava em dois pés, por isso Deus disse, tu vai ser rastejado agora, passou a ser uma víbora, mas antes era um sujeito bonitão, bem falante, fazia pergunta e exigia resposta, enganou a Eva. Você notou que ainda é assim? o irmão estava me dizendo que alguém chegou na sua casa, um conhecido, um monte de manos, chegou na sua casa e disse assim, oh, vem cá, você sabia que já não tem mais sangue no propiciatório? Você sabia que Jesus já veio? Não foi daqui, não, foi lá de São Borja, já estou no lugar, o João Paulo me disse, sabia? Vamos lá no culto com nós, o irmão disse assim, você está errado, se não tem mais sangue nós estamos perdidos, se Jesus já veio, o que nós estamos fazendo aqui? Não, mas vai lá, vai lá, vai lá, vai lá assistir nosso culto, aí o irmão disse, eu vou falar com o meu pastor, aí eu disse para ele, irmão, aproveita esse tempo me dorme um bom sono que você vai ser melhor, ele disse, não pastor, eu não ia mesmo, eu não ia aí mesmo, que coisa, argumentos, argumentos, ideias humanas, que tem aparência de verdade, aleluia, lembre-se, dos anjos que não guardaram o seu principado, porém foram deixados ali, naquela casa de prisão, em trevas, onde o mundo está hoje, casa de prisão, em trevas, aonde o mundo está hoje, você sabia? Que ali, o mundo em geral, estão em trevas, as pessoas estão caminhando em trevas, estão tropeçando, casa de prisão em trevas, aonde o mundo está hoje, nessa mesma prisão, não tem mais arrependimento, você pode pregar para eles, mas eles não se arrependem, eles continuam igual, que Deus nos ajude, eu vou ficar aqui, já que não vamos poder terminar mesmo, precisamos talvez de mais um culto, talvez outro, mas, lembre-se disso, diz o profeta, estou falando para a igreja eleita, essa mensagem não é para pensamento de nome nacional, essa mensagem é para a igreja eleita, que Deus nos ajude, que Deus manifeste graça sobre nós, vamos nos colocar de pé, vamos nos colocar de pé, vamos orar ao Senhor, eu te digo, se você tem falta de entendimento, peça a Deus, ele o dará, se o seu entendimento está fechado, ele abre o seu entendimento, a Bíblia diz que ele abriu o entendimento dos discípulos, para compreender a escritura, mas acima de tudo, tenha intimidade no seu coração com ele, e você está no ministério de Jesus Cristo, essa mensagem te trouxe Jesus Cristo, ocupe-se mais com Deus, Tenha o tempo para Deus, esse é remédio, tire o teu tédio, tire o teu nervosismo, tire a tua depressão, você sentar, por horas ouviu o profeta, é, faz você ficar tranquilo, te dar paz, que alivia a tua alma, é isso que ele faz, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, eu vou cantar esse hino, vamos cantar esse hino, conforme a tua infinita graça, 225, conforme a tua infinita graça, faz-me sentir mais uma vez, a graça, e dá-me a tua paz ao coração, mais uma vez, mais uma vez, meus pecados, é contra ti, ó Pai, ó Pai de amor, minha alma, pende a tua alegria, renova em mim, e o teu amor, ó meu Senhor, eis que em líquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mão, mas o Senhor, mas o Senhor, que deixou consumado, me deu a paz, me concedeu perdão, mais uma vez, eu sinto os meus pecados, é contra ti, ó Pai, ó Pai de amor, Minha alma, pede a tua alegria, renova em mim, o teu amor, ó meu Senhor, meu coração, a ti eu ofereço, perdão imploro, meu Senhor e Rei, conforme a tua infinita graça, misericórdia, assim, alcançarei, mais uma vez, eu sinto, é contra ti, em ti, amor, minha alma, pede a tua alegria, renova em mim, o teu amor, ó meu Senhor, isso é verdade, ele renova, o seu amor, uma vida seca, sem sentido, angustiada, ele renova, ele traz essa paz, diz a Bíblia, paz, que excede a todo entendimento, que Deus te ajude, nesta manhã, a você que está aí, na internet, ele está aí contigo, ele é o mesmo Senhor Jesus, e ele está pronto, a te socorrer, se você, tão somente, o convidar a ele, reconhecer, que não é nada, mas, que você, quer ele, que você, quer a sua vida, transformada, ele vai fazer isso, por ti, somente, entrega, teu caminho, entrega, tua vida, ao Senhor, amém, vamos orar, para ficar aí, paz, nosso amado, salvador, Jesus Cristo, ó, Pai Santo, temos, Senhor, lido a tua palavra, temos falado, a tua palavra, temos dito, aquilo que o mensageiro, diz, que esta mensagem, é, a manifestação, de Jesus Cristo, para nós, nesse dia, fazendo, que ele seja, o mesmo, nesse dia, com exceção, do corpo, tudo mais, é o mesmo, com as mesmas obras, com as mesmas maravilhas, com o mesmo dom, de discernir, os pensamentos, os corações, Pai Santo, abençoa, essa igreja, Pai, estende a tua mão, sobre os teus filhos, e que a tua unção, realmente, esteja, sobre cada um, Pai, que cada coração, seja guardado, pelo Senhor, dentro da unção, do Senhor, no nome, do Senhor Jesus, Pai Santo, o estão, entregue, nas tuas mãos, Pai, no nome de Jesus, eu oro, para a tua filha, Magoassana, ungindo, com óleo, em nome do Senhor, que a virtude, de Jesus Cristo, que está, nessa mensagem, enviada, a nós, por Malaquias 4, pelo sétimo anjo, Pai, que a unção, de Jesus Cristo, tire toda a enfermidade, cure ela, pelo teu poder, restaure, Pai, tu és, o Deus restaurador, tu és, o Deus todo poderoso, em nome de Jesus, a colocamos, nas tuas mãos, Pai, para a glória, do teu nome, abençoa, cada pessoa, enferma, Pai, cura, por teu poder, seja aqui, ou seja, aonde está chegando, esse culto, agora, pela internet, o colocamos, nas tuas mãos, e os abençoamos, em nome, do Senhor Jesus, estão, entregue, aos teus cuidados, Pai, para a glória, do teu nome, é a nossa oração, Pai, no nome, do Senhor Jesus, em nome, de Jesus, que o Senhor, os abençoe, a cada um, que você, somente, segure, na mão, imutável, do Senhor, o mundo, o mundo, o mundo, Amém.